Olá pessoal, tô chegando e vamos falar, presta atenção, vamos falar agora da concessão da Rede Globo. Está chegando, gente, está chegando. Bom, hoje são 16 de junho de 2022, eu sou o Fagundes, fica até o finalzinho que a gente sempre lê alguns comentários e um desses pode ser o seu comentário. Vamos à matéria, gente? Presta atenção. Então, renovação de concessão da Globo será 100% técnica, diz Faria, que é o ministro das Comunicações. Bom, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa aí o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos, comente, compartilhe e deixe o seu like. Se você gosta do nosso trabalho, curte o que a gente faz e quer nos ajudar, na descrição você vai encontrar a Chave Pix e Conta Bancária, seja um patrocinador do trabalho, do nosso trabalho aqui. O nome das pessoas que contribuem com o nosso canal todos os meses está aqui na descrição. A gente tem live todos os sábados às 21 horas, na nossa live tem um diferencial, aqui você participa porque todos os seus comentários são lidos, respondidos e ainda a gente fala, os comentários é como se a gente estivesse conversando. Então, você faz parte da live. O critério para renovar a concessão de TV da Rede Globo será 100% técnico, disse o ministro das Comunicações, Fábio Faria, em entrevista ao Poder 360. A autorização de rádio difusão da Globo vence em 5 de outubro, três dias depois do primeiro turno das eleições. Bom, até agora a empresa não entrou com pedido formal de renovação, segundo Faria. Quando for dada, a entrada vai ter critério 100% técnico. Não vai ter critério político. O presidente Jair Bolsonaro já falou sobre isso diversas vezes. Se tiver tudo ok e quiser renovação, será renovado. Se não tiver tudo ok, não será renovada, declarou o ministro. Então, veja, se está tudo dentro dos critérios, renova. Se não, não renova. A concessão para exploração dos canais abertos de televisão duram 15 anos. A detentora da concessão pede a renovação ao Ministério das Comunicações que encaminhe a aparecer ao Palácio do Planalto. A presidência envia sua posição ao Congresso, que tenha a palavra final sobre a renovação. Ou não. Bom, está aqui, né, gente, a matéria. Vamos aguardar. Deixa eu ver aqui. Ah, não. Ainda tem mais coisa aqui, gente. Espera aí. Hehe. Segundo Faria, Bolsonaro não falou com ele sobre o assunto. Somente quando eles derem entrada é que vamos saber se está tudo ok ou não para prosseguir. O presidente, contudo, já deu sinais de que pode não recomendar a renovação em fevereiro deste ano, declarou que a TV Globo pode enfrentar dificuldades para ter sua concessão renovada. meses antes, em novembro de 2021, declarou que a emissora precisa estar arrumadinha. mais da entrevista aqui. Deixa eu ver... Deixa eu ver mais... Está aqui, gente, a matéria, né? É porque aqui tem outras matériazinhas que tem. Aqui, Faria com Lula, Lula. Auxílio com Lula iria para mil reais, ironiza Faria. Enfim, está aqui. Bom, o que interessa para a gente é essa primeira parte aqui, né? Esse trechinho ali já é outra matéria. Enfim, vamos lá, gente. A Globo, agora dia 5, né? De outubro, vence o prazo. Então, eles vão ter que entrar com essa concessão aí até, acho que agosto, por aí, acho que junho, acho que mês que vem, eles já devem começar a entrar com esse pedido de concessão, né? Uns três meses, que é para não ter problema. Agora, fica a pergunta... Eu vou fazer uma pergunta aqui e eu gostaria que vocês aí nos comentários deixassem a opinião de vocês. Por vocês, se renovaria a concessão da Globo ou não? Vocês se sentem satisfeitos com o jornalismo da Globo, com a programação da Globo, com o entretenimento da Globo? Vocês se sentem satisfeitos? Coloca na descrição do vídeo aí, nos comentários, perdão. Coloca nos comentários aí. Agora, Eugle, quais são os critérios básicos para a Rede Globo renovar a concessão? Gente, primeiro, documentação em dia. Documentação em dia é o primeiro passo. Segundo passo é a Globo quitar as suas pendengas com a União. E o detalhe, a Globo tem cerca de... Eu não sei se são um bilhão e uma besteirinha, mas são dois bilhões e uma besteirinha. Eu sei que em dólares... Não, em dólares não. É em bilhão, em reais mesmo. É em reais mesmo. Eu não sei se é um bilhão em alguma coisa, não estou lembrado agora. Mas tem uma pancada grande aí de milhares, bilhares de reais aos cofres públicos que eles devem. Então, para eles renovarem a concessão, um dos critérios é pagar o que deve. E essa dívida, gente, não é de agora. É uma dívida que já vem desde a era PT. São dívidas da era PT. Então, você vê, a Globo antes, além de ter a maior fatia, e bota a maior fatia no quesito... Aquela verba, né? Aquela verba que era para publicidade, né? Para publicidade. Eles detinham quase toda. Na verdade, eles têm direito a 16% só, né? Eles detinham quase tudo. E aí os caras, além de ter essa verba gorda caindo na mão deles, eles ainda estavam devendo aos cofres públicos ao invés de pagar a conta. com aquilo que eles estavam recebendo, que já seria um absurdo, né? Pagar a conta com dinheiro de quem... Para quem está devendo. É um negócio maravilhoso. Mas tudo bem. Ao invés de pagarem... Não, continuaram afundando em dívida. E hoje a Globo deve muito à União. Então, um dos critérios... O outro critério básico é esse. É cumprir esse detalhe. Pague o que deve ao povo e pode renovar a concessão, né? Vamos aguardar para ver como é o desfecho disso aqui. Mas deixa nos comentários o quanto vocês estão satisfeitos com a programação da Globo. Jornalismo, novela, filme, desenho... Não tem mais desenho, né, gente? Que pena. Acabou. Entretenimento para criança não tem mais. Enfim. Como é que vocês estão se sentindo aí com a Rede Globo? Renova? Não renova? Bom, botão valeu demais. Clica aí, aqui embaixo. Escolhe aí o valor. E aí você contribui com o canal. E o seu comentário fica em destaque. Vamos aos bastidores aqui do canal. O pessoal está comentando por aqui. Vamos lá. Deixa eu ver. Nalva Oliver. Grande Nalva Oliver. Quanto tempo, hein, Nalva? Olha o comentário dela, gente. O número de pessoas era tão pouco que deu para a gente rir de verdade. Em Uberlândia, Minas Gerais, apoiadores de Lula e Calil são recebidos com merda e urina. Ó, gente. Alguns estão contando aí... Deixa eu marcar aqui o comentário, o coraçãozinho, né? Algumas pessoas... Algum... Eu vi aí... Eu não sei se foi... Eu vi uma matéria dizendo que não era merda e urina, mas era um tipo de produto químico utilizado para... Para chamar moscas, né? Chamar moscas aí, esses bichos aí. Né? Tipo... Bom... Parece que... Enfim, mas por enquanto ninguém descartou a merda e urina. Continuando... Suzy Chagas. Eu acho que a gente já leu aqui. Ah! Ela escreveu. Suzy Chagas escreveu aqui, ó. Isso não tem cara de gente de direita. Pode ser que querem que a culpa caia mais uma vez nos apoiadores do presidente. Vamos aguardar. Ela comenta aqui, em Uberlândia, Minas Gerais, apoiadores de Lula e Calil são recebidos com merda e urina, né? Vamos aguardar aqui, né, gente? Os autores ainda, né? A gente não sabe se são de direita. Mas é interessante. Deixa eu ver mais outra aqui. Antônio Martins. É Fagundes, podemos dizer... É, Fagundes, podemos dizer... Deu merda. Teve merda pra todo lado. Quem falou que o Lula ladrão não fazia chover, está aí a prova. É, meu irmão. Choveu mesmo. Choveu. Em Uberlândia, Minas Gerais, apoiadores de Lula e Calil são recebidos com merda e urina. Tá aí. Ah, essa foi boa. Choveu. Gente, um abraço. Fiquei com Deus. A gente volta com mais informações. E tanto. É o Martins.